Neymar Dedé deu Dedé, cruzamento do Fagner, a bola sobrando, Diego Souza bateu para o gol, gol! A bola bateu no travessão, entrou, você revendo o cruzamento do Fagner, a bola afastada pelo Durval, Diego matou no peito, encheu o pé, a bola triscou no travessão, foi para a rede. Começa cedo o Vasco da Gama, balançando a rede, 1 a 0 para cima do Santos, Médio Carmona se espera, um jogaço entre Santos e Vasco, Vasco e Santos, e o jogo começa movimentadíssimo com o Vasco largando na frente. Movimentadíssimo, e o início do Diego Souza, a tônica do jogo até agora, 2 minutos, no primeiro ele arranca, no primeiro lance dele, ele arranca, técnica e força, quase sai o gol do Éder Luiz, concluiu o mal em cima do Rafael. No segundo, um chute lindíssimo de fora da área, o início do jogo é do Vasco e principalmente do Diego Souza. Tentou esse lançamento, o Arthur está parando ali, marcando uma falta em cima do Diego Souza, e é um jogo com poucas faltas, até aqui só 6. Essa foi a sétima agora. E a falta é boa para a equipe do Vasco da Gama, vai para a cobrança, Felipe levantou, bola na direção, no gol! Gol! O do Vasco! Dedé, camisa 26! O Felipe levantou a bola, fechadinho. É mais para o goleiro, mas o Rafael subiu, o Dedé foi mais alto, se antecipou e mandou para a rede! E partiu de trás o Dedé. Para fazer o segundo do Vasco da Gama, 2 a 0 sobre o Cifre. E a passagem do Fagner, quando agora tivemos uma queda de parte da iluminação aqui em São Januário. Você percebeu aí que no seu vídeo aí, mudou, né? Ficou diferente. Olha só, como talvez, talvez 50% da luz sumiu. Porém, essa queda acontece acima, nos refletores acima das cadeiras ali na parte social e também nos refletores acima das cabines de rádio e TV. Quer dizer, houve uma queda, então, nos dois lados aqui, na iluminação dos dois lados do estádio aqui em São Januário. Obrigado. Obrigado.